Música O projeto Doi Palavras do Instituto Mário Pena teve uma excelente repercussão. Para falar mais sobre o projeto, estamos aqui com os publicitários Pedro, Guilherme e Ebert, responsáveis pela campanha. Guilherme, fala um pouco pra gente de como surgiu a ideia do projeto. Bom, na verdade, esse projeto surgiu de um trabalho. A gente recrutou a equipe de criação da RZ para um final de semana que eu chamei de Final de Semana do Bem. Nesse final de semana, a gente reuniu várias pessoas da equipe para pensar uma ideia que fizesse diferença na vida dos pacientes do Instituto Mário Pena. Nesse final de semana, entre outras ideias, surgiu o Doi Palavras. Até então, não tinha esse nome. A gente tinha um nome provisório de Tweet do Bem. Esse projeto foi executado posteriormente e a gente convidou a 3Bits, que executou esse projeto brilhantemente. E aí ele teve essa repercussão que todo mundo conhece. Pedro, as mensagens são exibidas em TVs dentro do hospital, nas salas de quimioterapia. Qual é a reação dos pacientes ao estarem lendo essas mensagens? Hoje o projeto tem diversos televisores espalhados por diversas áreas dos hospitais e das casas de apoio do Instituto Mário Pena. Então a gente tem nas salas de quimioterapia, nas salas de espera. Na verdade, quando eles recebem aquelas mensagens, eles têm um sentimento de surpresa e de conforto mesmo. A quimioterapia é um tratamento muito pesado, então quando eles leem aquelas mensagens positivas, eles sentem que tem pessoas ali conversando, orando, pensando neles e que dá mais força para resistir ao tratamento. A gente, há algumas semanas, visitou os hospitais para até conversar com os pacientes, saber direito como está sendo a repercussão do projeto. Depois de um ano, a gente tem feito essas visitas constantemente. E todas as palavras que a gente pediu para fazer um projeto diferente. A gente pediu para eles falarem dois palavras em uma palavra. E aí as palavras que eles associaram estavam mais ligadas a conforto, a alegria, a força, a vitória. E isso tudo deu um estímulo muito positivo para eles receberem o tratamento e lutarem contra a doença. Não só para os pacientes, como também para os familiares e pessoas que trabalham no Instituto. Berti, vamos falar um pouco agora sobre a premiação. O projeto foi finalista no Festival de Cannes 2010 e no Prêmio É o Orro. Quando vocês pensaram nesse projeto, vocês imaginaram que teria uma repercussão tão grande assim? O prêmio publicitário é uma consequência de um bom projeto. Eu acho que geralmente não se pensa em uma campanha publicitária já pensando em prêmios. Uma campanha como essa do Doi Palavras. A premiação dela, não digo que foi surpresa, porque desde o momento a gente acreditava que era uma boa ideia. Mas a repercussão foi, pelo menos, acima do que a gente esperava. E o que é mais importante, que a gente conversou logo depois do projeto, a gente até colocou isso nos sites, a premiação ajuda o projeto a ganhar força. Ele não é apenas uma questão publicitária, é uma questão de valorização. É bom para todo mundo, é bom para todos os envolvidos e, principalmente, ajuda a divulgar mais o projeto para que ele tenha mais mensagens, mais palavras relacionadas. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.